Vô, papai não existe, não é? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos a tua idade. Eram tempos difíceis aqueles. Eram tempos difíceis. Eu acho que estão precisando de um bom ajudante nesta loja Que estão me torcendo de um bom ajudante Um ano depois, meu pai perguntou ao dono da loja se esse ano também iria contratar um Papai Noel. Papai Noel? Mas eu nunca contratei Papai Noel. Papai Noel